Cada curso precisa entre 240 a 300 horas para ser finalizado. Você já conseguiu todas as horas que precisa? Sabe como conseguir? Acompanhe esse vídeo e eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre as horas APC. Uma das formas mais comuns de você conseguir essas horas é por meio das semanas acadêmicas, que são realizadas durante todo o ano com profissionais especialistas na sua área. Mas como ainda estamos vivendo nesse período de distanciamento social, as semanas acadêmicas estão sendo realizadas pela sala de aula virtual, através dos webinários e das eAcademic Week. Mas se você é do tipo de pessoa que gosta de se envolver na universidade, participe de projetos de extensão ou projetos de pesquisa, pois eles também garantirão algumas horas para você. Além disso, o simpósio que já chega à sua sexta edição também é uma ótima oportunidade para você submeter seus trabalhos a nível internacional e ainda garantir algumas horas APC. Fique atento às datas e não perca essa chance. Também são computadas como horas APC, monitorias, visitas técnicas, doação de sangue ou cursos de extensão. Se você tiver alguma dúvida em relação ao seu curso, se ele possui ou não essa chance, converse com o seu coordenador. Ele certamente estará apto para te ajudar. E agora uma dica. Alguns eventos gratuitos também são disponibilizados na plataforma Unimestre. Fique atento e não perca essa chance de conseguir até duas horas APC sem pagar nada por isso. E lembre-se de não deixar para o último semestre. O ideal é que você faça no mínimo 30 horas semestrais para que tenha a carga diária necessária no final do seu curso. Fique atento ao calendário que está disponível no nosso site. E não perca as datas. Todas as inscrições podem ser feitas na plataforma Unimestre através da sala de aula virtual. E aí E aí E aí E aí E aí